Estamos de volta com o Vário, gente. Hora da gente falar da RD Óticas, que fica em São José dos Campos, viu? E tem uma enorme variedade de óculos, óculos de sol, lentes de contato, diversas marcas e modelos para melhor atender você também. E não fica por aí só não, viu? A RD Óticas também tem relógios, semi-joias, a exemplo dessas aqui, para você presentear quem você ama ou quem você quiser nesse Natal e tudo acessível ao seu bolso. RD Óticas tem laboratório próprio e seus óculos ficam prontos em 30 minutos. Então fique ligado nas redes sociais que também tem promoção toda hora lá, viu? Aproveite para presentear quem você gosta ou quem você deseja presentear nesse Natal, nesse final de ano aí, pela RD Óticas, Rua 7 de Setembro, 312, no centro de São José dos Campos. Bom, Roberto Miranda, para as considerações finais a respeito do que a EDP tem feito para os seus clientes. Eu, modéstia à parte, gosto e não tenho o que reclamar da EDP. Até a agilidade de resolução de problemas, por conta dessa parceria enorme e respeitosa que a gente tem com a EDP, através do Robertinho, a Mariana, assessora dele, enfim. E a gente está muito feliz com isso. A gente que agradece, Tony, a gente tem trabalhado realmente para atender melhor o nosso cliente. Mas eu queria deixar aqui um aviso com relação à segurança. Que mais importante do que a fatura de energia são a vida das pessoas. E a EDP preza muito por isso. Então, caso tenha algum tipo de chuva, algum fio partido, fique longe e ligue para a EDP para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou incidente com nenhum cliente, com a população em geral. Muito obrigado, Robertinho. Está na hora da gente ir embora. Vem aí Solange e Moraes falando nisso. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.